Orojo Cabelo branco igual pelo de lobo Guará na cadeira de cor Ouro da Gucci, canino de ouro Matilha mais estreita, habitando no toro Se encostar no meu pizza, bala a foto Que rica a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pizza, bala a foto Que rica a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Seja como um lobo Já que conhece o perigo da selva E se mantém no toro Pense como um lobo Faragoçado percebe Quem anda com a terra Ou quem merece fogo Se encostar no meu pizza, bala a foto Que rica a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Eu vi um ponto de lua no fundo do poço E o inimigo tenta falar Me matar, extrair, enganar, Jesus Mete de lobo Visão noturna Anjo da noite Parejador Tô com a matilha na pista O dinheiro não é caça Diário Diaries Diário 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 Se encostar no meu pitch, a bala flor Pique rica, a vida é curta Eu de mão fedendo a ouro Se encostar no meu pitch, a bala flor Pique rica, a vida é curta Eu de mão fedendo a ouro Pizer onde eles não foram Vários pão que já se furam Da ilusão, vários morreu Nem chegaram nos desúdios Meus irmão tão de tremão Jack running o tempo todo Uma casa no pescoço Todo dia, ano no pôs Alto valorizando a vida de risco Junho que eu amo, vivendo perigo Muito dinheiro pra poucos amigos Parizou rio quando eu tava fudido Agora vive de BMW, eu tô no pistão, boto pra fudir Preto e dinheiro combina com tudo Mas nem tudo você precisa entender Tipo minha mulher, tipo minha mansão, minha fé Atrai todas essas coisas Orocha e o pose do rodoar Eu vejo um lobo em seu olhar velho Tão frio, faminto e assassino Anota sangrando sobre a mesa Só um gol, um louco e sua presa Orocha, cabelo branco igual pelo de lobo A cadeira de cor Ouro da Gucci, canino de ouro A tia é mestre, já gritando Se encostar no meu beat a bala a fonte Fique rica, a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu beat A bala a fonte Fique rica, a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro A bala a fonte Fique rica, a vida é curta A bala a fonte Fique rica, a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro A bala a fonte Fique rica, a vida é curta